Seu último impulso final de nascimento, mensagem canalizada por Brenda Hoffman. Meus queridos, vocês estão em transição a eras para este momento, seu impulso final de nascimento de uma nova era, mas agora parece impossível forçar, manter seu interesse por mais de um segundo. É muita coisa. Você está cansado, com raiva e desapontado. Mesmo que você tenha discutido isso com milhares de entidades antes de seus preparativos para este momento, nessa vida, parece demais. Você está pronto para desistir, para dizer Já chega, eu quero parar agora. Mas você não pode, assim como não pode impedir que um nascimento aconteça, uma vez que o processo de nascimento comece. Muitos de vocês pensam que essas palavras são apenas mais um vamos lá, que a nova terra é alguma fantasia sonhada por aqueles que querem ser mais positivos neste momento aparentemente caótico. Tais pensamentos permitem que você culpe alguém, qualquer um, por sua agitação e dor interior, pois você tem certeza de que nunca teria concordado com tal dor emocional de outra forma. Você está no processo de nascimento da nova terra, por mais desagradável que pareça agora. Claro, muitos responderão que nós, dos universos, estamos provocando você mais uma vez, que não existimos, que tudo é sua imaginação. Em sua mente isso poderia ser verdade, considerando quantas eras você ansiava por esse tempo. Você moveu montanhas para estar aqui, para experimentar essas dores emocionais. Este é o seu momento e o seu lugar. Então você está finalmente dando à luz ao que você discutiu, esperou, orou e desejou por eras. Muitos se perguntam qual será o produto final, pois não há nada físico para mostrar seus problemas. O efeito a curto prazo será um pouco mais de caos, como acontece quando um recém-nascido chega em casa. Talvez algumas noites sem dormir, preocupações com cuidados e novas rotinas. Mas o resultado do nascimento desta nova era será o amor e a gentileza que você agora deseja. Os dias de esperança e oração acabaram. O parto começou. Sua vida será alterada futuramente? Sim, mas não como você espera, pois seu processo de nascimento na nova terra será de dias em vez de horas. O resultado desse nascimento será uma sensação de calma e realização. Ninguém precisará anunciar esse novo nascimento na terra, pois você saberá em cada fibra do seu ser. Assim como uma mãe sente uma sensação de felicidade quando se conecta com seu recém-nascido, assim será para você. Talvez você se pergunte se todos estão dando à luz ao mesmo tempo, e nossa resposta é sim. Mesmo que estejam em caminhos únicos, esses caminhos serão iluminados simultaneamente. Você ainda não pode compreender do que nós, dos universos, estamos falando, pois é incompreensível que o caos atual mude tão rapidamente quanto acender um interruptor de luz. Aqueles que desejam permanecer no caos da terceira dimensão o farão. Portanto, mesmo que a confusão da terra continue, esse caos não afetará você de maneira mensurável. Quando você se apaixona na terceira dimensão, parece que o mundo é um lugar mais leve, mais brilhante, mais emocionante. As tarefas do dia a dia, que antes pareciam tão importantes, não são mais. Enquanto você espera por mensagens e interações com quem você ama. Assim será para você dentro de dias, quando seu impulso final de nascimento da nova terra terminar. Muito pouco parecerá mais importante do que a alegria que você sente. Talvez você acredite que esta mensagem está novamente empurrando você para a frente com pouca recompensa. Nós dos universos respondemos que assim como alguém não pode dizer a uma mãe em trabalho de parto intenso que tudo terminará e será alegre em breve, assim é para você agora. Você está no empurrão final do trabalho de parto. Permita que aconteça. Permita-se aceitar que não importa o quão assustado, zangado ou caótico você se sinta agora. Dentro de dias, essas emoções serão substituídas por uma alegria amorosa que você ainda não experimentou enquanto esteve na terra, exceto após o nascimento de seu bebê. Que assim seja. Amém. Blog de coração a coração, tradução e locução, Maria Estela Lecoque Miller Amém. 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 Amém.